Maria Santíssima, nossa advogada. É isso mesmo. Nós temos como advogada Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Mãe Santíssima, Mãe de Misericórdia, que advoga junto a Deus, junto a Teu Filho Jesus, por nossas causas, aquelas causas que muitas vezes nós julgamos impossíveis. Então, São Luís Leão de Monfort diz assim, Maria, a fiel cópia da misericórdia divina, foi para dispensar-nos todas as misericórdias possíveis, afirma São Bernardo, que o Eterno Pai, além de Jesus Cristo, nosso principal advogado, nos deu ainda Maria Santíssima como advogada. Não há dúvida, Jesus é o único medianeiro de justiça entre Deus e os homens, o único que, em virtude dos próprios méritos, nos pode obter graça e perdão, e de acordo com suas promessas, também o que quer. Mas como em Jesus Cristo reconhecem e temem os homens a majestade divina, a prover a Deus dar-nos outra advogada, a quem recorrer, pudéssemos com maior confiança e menos receio. E temo lá em Maria, fora de quem não acharemos outra nem mais poderosa para a Divina Majestade, nem mais misericordiosa para conosco. Grande injúria faz a piedade desta amável advogada quem se intimida de vir à sua presença, pois ela nada tem de severo e terrível, mas é toda suavidade, toda clemência, toda amabilidade. Nossa Senhora é uma mãe de doçura, uma incomparável mãe, terna, mãe da paciência, mãe do amor, mãe do mais puro amor divino. E como mãe, ela advoga a Jesus por nós, por nossas causas, e pede a ele pelas nossas intenções, pelas intenções que você carrega na sua alma, no seu coração, no mais íntimo do seu ser. E assim como diz São Ligório, de fato é verdade, às vezes nós temos um pouco de receio de pedir a Jesus por algumas intenções, por algumas causas, às vezes nós temos até dificuldade de ter um pouco mais de intimidade com Jesus por causa da sua Divina Majestade, não é verdade? Mas Nossa Senhora como mãe veio para nos ensinar o caminho no qual nós devemos seguir. E se preciso for recorrer a ela para que Jesus nos conceda graças extraordinárias, grandes milagres, ela irá interceder por nós, ela irá pedir por nós. Então, por isso, Nossa Senhora advogada nossa, rogai por nós, que somos pecadores. Vamos nessa hora nos unir em oração. Convido você a pegar sua palavra com o Salmo 27, no qual nós vamos rezar hoje. Continuando a nossa batalha de oração, são 15 dias de orações, ainda nos restam alguns dias pela frente. Como eu já disse para vocês, aqui no nosso canal eu rezo com vocês de segunda a sexta, clamando pela intenção da graça da maternidade, por tantas mulheres que ainda não receberam essa graça de Deus, mas também clamando pela intenção da graça de tantas outras famílias, tantas outras mães, donas de casa que buscam em Deus a sabedoria para educar os seus filhos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquela educação que Deus mesmo preparou para a sua família. Então, pega lá a sua palavra, enquanto isso nós vamos pedir o Espírito Santo para que Ele desça sobre nós e restaure as nossas forças nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e imaginar você diante de Jesus crucificado, totalmente entregues ao Senhor, totalmente abandonado aos pés do Senhor, pedindo a Ele pela sua intenção, pela graça que você traz hoje no seu coração e que muitas vezes você julga ser uma causa perdida. Peçamos ao Senhor que Ele venha em teu socorro, em nosso socorro, nesse dia de hoje. É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiquei surdo à minha voz. Não suceda que vós, não me ouvindo, eu me vá unir aos que descerem para o túmulo. Ouve a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixes perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos. Dá-lhes o que merecem, pois não atendem as ações do Senhor nem as obras de suas mãos. Que Ele os abata e não os levante. Versículo 6 Bendito seja o Senhor que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. E eu convido você, que sente no seu coração que Deus nesta hora está te escutando. Eu convido você a escrever aqui nos comentários esta frase. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz de minha súplica. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Esta é a verdade. Deus escuta a voz dos seus servos. Ele escuta o clamor dos seus filhos. Ele nos ouve e nos atende. No tempo oportuno, Deus sempre nos atende. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Por isso, meu coração exulta e o louvo com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Salvai, Senhor, o vosso povo e abençoai a vossa herança. Sede meu, sede seu pastor. Levantai-o nos braços eternamente. Meus irmãos, grande é a força que o Senhor restitui aos seus servos quando nós tiramos um tempo para ler e meditar e mergulhar na palavra de Deus, para rezar segundo a palavra de Deus. Grande é a força que o Senhor traz ao nosso coração, porque Ele restaura a nossa alma e nos liberta de toda falta de confiança, de todo medo, de toda intemperança. Através da palavra, Deus vai nos dando uma alma livre, livre de muitos pecados que nós deixamos para trás quando nós nos debruçamos na palavra de Deus e reconhecemos que Deus é Deus. E nós nada somos, mas que Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo e pode realizar em nós milagres extraordinários, que nós talvez, supondo pela nossa ignorância, julgaríamos impossível. Mas que para Deus nada é impossível. Peçamos hoje a nossa advogada, a nossa mãe, que ela interceda pela sua causa, que ela intervenha em seu favor e que ela esteja presente nesta hora na sua casa, com você, com a sua família. Eu te peço, Virgem Maria, que as tuas mãos benditas estejam sobre a mente de todas as mulheres que hoje recorrem a Deus através da oração, através deste salmo, clamando a Deus a graça da maternidade. Ó doce mãe de Deus, vós que sois a nossa advogada, tenha de misericórdia dessas filhas que hoje pedem e imploram a Deus por esta graça. Que a senhora liberte, mãe, os corações das vossas filhas de todo medo, de todo pensamento negativo, de toda ansiedade, de toda desesperança. Que a senhora venha em auxílio dessas vossas filhas e socorre-as em tuas próprias mãos, vós que sois a nossa advogada. Nesta hora, minhas irmãs, eu convido você, como sempre nós fazemos aqui no nosso canal, a colocar as tuas mãos em teu ventre e pedir que Nossa Senhora consagre o teu útero, consagre os teus ovários, consagre o seu coração e a sua vida a Jesus. Porque olha só o que diz aqui no nosso salmo, no versículo 8, o Senhor é a força do seu povo. Por isso, desculpe, o Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. Então, que você se consagre inteiramente ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, para que ela possa levá-lo ao coração de Jesus, restituindo a sua saúde, a sua paz, o seu equilíbrio. Vós que sois um consagrado de Deus, uma consagrada de Deus, uma separada para viver santamente o amor a Deus. Receba a força que vem do alto, que o Senhor restitua-lhes a graça da paz e que a força lhes seja dada para continuar perseverando e caminhando na graça e no amor de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o finalzinho deste nosso momento de oração. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber os nossos vídeos toda vez que ele for postado aqui no nosso canal e rezar junto comigo, junto conosco, até que Deus vos conceda a graça da maternidade. Fique com Deus. Fique em paz. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.